Apenas estamos trabalhando com os equipamentos caros, né? Não é para arriscar, ele meio que segura a energia. Então, logo menos aí, vai vir coisa boa. Opa, galera! Canal do Reginária com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. O estúdio da Mansão Maromba está praticamente pronto, mano. Faltam pouquíssimos detalhes. O Crazy apresentou um pouquinho os equipamentos que tem lá hoje, né? O Toguro também mostrou muita coisa. Vou colocar para vocês assistirem aí. Vou mostrar até uma caixa de som lá, mano, que custa mais de 6 mil reais. Eles têm um NoBreak lá diferenciado para caramba, para caso caia energia e não queimar os equipamentos. Vou colocar para vocês entenderem aí como é que está ficando lá o estúdio da Mansão Maromba. Ainda não tem nome, né, cara? Quando eles liberarem o nome lá, a gente vai dar para vocês aqui em primeira mão. Demorou? Pessoal, e não esquece, mano, o canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço, é na Barato Suplementos e o link está na descrição. Tamo junto! Tá sã e salva. Pode demorar o tempo que for, galera. Não sei quanto tempo. Eu não vou desistir. Vai ter o Alambo na quebrada. Trabalhar, trabalhar. Vai ter o Alambo na quebrada, pai. Pode for o tempo que for, irmão. Não, você foi e sai. Só o tempo que for, nós vai ter o Alambo na quebrada, pai. Não vou nem ser o filho hoje para dar o rolê, né, boy? Você está? Foi no meu pai. Fui mostrar. Acredita que eu fui até meu pai e falei, pai, você está vendo esse carro? Não é mesmo. Será que ela acelera lá? É. Falei, pai, um dia vai ser o dia. Meu pai, caraca, é isso mesmo? Falei, é macho, filho. E aí, galera? Tamo aí, ó. Colocando o software. Chegou mais essa parada aqui. Para que é isso aqui, Cruz? Então, se fosse aquelas paradas aqui colocadas no PC para não colocar energia, e tal. É caro a sua parada? Ele mantém, é. É, parece que estamos trabalhando com os equipamentos caros, né? Mas não é para arriscar, ele meio que segura a energia. Então, logo ou menos aí, vai vir coisa boa. Os caras já falaram que você parece o GP, pai? Já, direto falaram na quebrada. Aí, nós trouxemos um moleque aí, vamos dar atenção para ele. Uma semana de teste, pai? Claro, vamos embora, né? Canta uma aí, canta uma aí. Acontece que eu vou contar com ele. Hoje o mundo tá louco, o mundo tá mil. A molecada de hoje tá trocando livro por fuzil. Trocando o dia de aula, vai ficar na boca. Você já conhece a Betplay? Se você ainda não conhece, arrasta pra cima. Empresa de trader esportivo que tá pagando de 2% a 5% por dia, mano. Arrasta pra cima e conheça a Betplay. Não perca. Trader esportivo, macha. Arrasta. Se movimentar, manda graça. Tente tocar, tá se escolhendo. Lá na bolinha. Não fica se escondendo. Otacar. E aí E aí E aí E aí você é louco, eu lembro que nessa época quando você falou com o Brau, eu falei, mano o Brau apareceu em poucos lugares e pra mim ele apareceu no pânico foi muito inusitado como é que foi? você tava indo pra outro lugar e você trombou o Brau e falou assim, mano é agora, eu vou ser carudo esse quadro eu entrevistava as pessoas chamam a Talk Show nas alturas e entrevistava os caras no aeroporto não era realmente combinado eu não sabia quem vinha mas você ia pro aeroporto e foda-se? foda-se uma ideia do Emílio na reunião eu falei, vamos entrevistar os caras no aeroporto e aí eu falei, beleza vou tentar formatar o negócio mas a ideia era pegar um cara no embarque o cara ia sair normalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e eu tinha que convencer o cara de me dar uma entrevista no avião entrevistei o Zezé de Camargo, o Luciano uma galera e era nessa trocada de ideia o quadro foi o pânico muito estourado a galera começou a me ajudar o cara que trabalha na Gol e o cacete aí eu tava no aeroporto a produtora que é a Rafinha chegou pra mim e falou assim o Mano Brown tá aí eu falei, o Mano Brown? eu falei, não, nem fudendo e mano, porra é a mesma situação eu falei, ele nunca vai dar entrevista não vai querer nem a pau aí eu olhei lá, ele fazendo embarque ele olhou assim, olha aí o impostor falei, nem fudei caralho, conhece pra caralho catei o microfone e falei e aí, não sei o que, comecei daí mandei um negócio lá da quebrada comecei a trocar ideia tava o Big da Godoy que fez a ponte também e aí fui batendo papo ganhei o cara e aí, muito louco, cara umas histórias com o Mano Brown é o seguinte tem um amigão meu que vocês viram trazer aqui escreveu um livro é o Ebert Mota foi empresário do Anderson Silva pô, meu amigão assim, me ajudou muito também na minha carreira o cacete e ele tem um estúdio e aí, anos depois ele, eu comecei a trombar o Mano Brown nesse estúdio então, eu tive uns rolê de comer pizza com catupiry essa história eu conto é muito boa porque tava todo mundo comendo uma pizza aí o Mano Brown falou, catupiry, mano falei, você não come catupiry? não, carboidrato o cara, tipo Mano Brown, velho vai comer pizza com catupiry tá ligado? o cara é uma maromba e tive, meu privilégio de sentar com o cara e ver ele escrevendo a letra e cada palavra que o Mano Brown fala realmente, na trocada de ideia é uma porrada na tua cabeça, velho sério o cara é poeta mesmo ele tem umas ideias assim, muito evoluídas assim, na forma de se comunicar mas é um cara resenha um baita contador de histórias você senta com o cara mano, ele já chama atenção não só desse lado serião de falar merda pra cacete nossa senhora ele contou umas histórias muito fodas que assim, que no começo assim, do Racionais eles tinham falou, mano a gente era zicado pra caralho tipo, quebrava o carro todo mundo ia viajar no mesmo lugar e aí, meu querendo ou não cara, eu acho assim a gente tá muito sem ídolo o Mano Brown é unânime todo mundo olha pro Mano Brown e respeita a trajetória artística do cara e o cara a persona e aí você sentar lá e ficar assim meio que resenhando pra mim, porra eu sempre acho muito foda mas humaniza aí você conhece o cara igual você deve conhecer alguns caras que você já gostaram aí ficou papo mais trocação de ideia mesmo caralho, que da hora porque todo mundo que tem algum tipo de contato com o Mano Brown eu troco ideia com o filho dele às vezes o Jorge, né o Caire é isso, o Jorge e mano, ele falou que o pai dele é de mula de ficar zoando os outros mesmo só que tipo ele é zoeira, velho só que com os dele tá ligado com os moros dele sim, mas o cara é um cara engraçado engraçado pra caralho de zoar mesmo e de saber muito culto, velho ler pra caralho tem referência musical assim, absurda então eu acho que a construção assim, do artista do cara quando você respeita pra ver todo mundo sabe da história você fala esse cara tem bagagem porque o cara estuda pra caralho, velho o cara é bem inteligente a nossa meta é ele aqui também né eu puxei Mano Brown porque eu vi vocês falando já trocando uma ideia quando o Dexter veio aqui sim, a gente gosta desses caras e o Mano Brown ali, ele tem um quadrão ali na parede eu falei, caralho ele chegou, velho o cara acabou, velho só falando de mim o cara vem mas ele tem esse poder de chegar em qualquer lugar qualquer hora os caras estão falando ele descobre vem, me liga senta aqui do lado do Daniel e nós troca ideia junto com ele por favor mano, mas uma parada que eu pago pau tipo, caralho no aeroporto, viado é o lugar mais que a gente não quer conversar tá ligado a gente tá de saco cheiro tá no corre tem você lá falando, mano vamos trocar uma ideia é, esse trabalho que a gente faz é tipo, muito meu, guerrilha né, fazer tipo, ficar 12 horas esperando alguém pra falar mas eu acho que tem um negócio assim que o cara às vezes quando se identifica com você o Pânico o Mano Brown é um cara que via muito o Pânico gostava das gagas do próprio quadro ele falou impostor vários ele chegou pra mim então é muito legal porque o cara já assistiu o programa era mais fácil de abordar mas realmente, cara tem que ter uma cara de pau absurda e isso daí é da minha característica né, de chegar mas teve algumas que tipo ficou uma bosta e não rolou não sei citar nome mas tipo hum, não foi do que? de entrevista? ah, várias, cara você vai tentar fazer entrevista às vezes o cara não quer nesse dia do Mano Brown eu tentei entrevistar o cara o Raimond ainda bem que ele não aceitou porque eu consegui entrevistar o Mano Brown mas ele falou não, meu não posso falar por causa da Globo e o caralho e na época que tinha mais essa treta de não poder falar por causa da Globo e não rolou a entrevista mas é tentativa né, cara e você vai acertando e vai errando no trampo é meio que isso bom galera esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado eu quero ouvir a opinião de vocês, mano vocês acham que tá ficando da hora o estúdio da mansão Maroma? tô de ouro nos comentários demorou? até o próximo vídeo e é nóis e é nóis